Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo, uma primeira parte da Vila Luzita em Santo André, São Paulo. Tá chegando agora no nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que tá aí embaixo, deixe seu like e aperte o síntese porque já começamos. Estamos aqui na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, um belo dia ensolarado. Aqui à direita é a copia da Vila Luzita, sacolão Luzita, piso superior. E é isso aí, nós vamos dar uma circuladinha aqui na região, vamos dizer, nervosa da Vila Luzita, o centro dela. Então lá vamos nós aqui, vocês podem estar hoje é um sábado. É um sábado já com as atividades comerciais liberadas devido à crise sanitária. Então o trânsito aqui tá bem carregado já, né? E se fosse dia de semana, estaria pior ainda. Então vamos circulando aqui devagarzinho, opa, vamos passar isso aqui. Nós estamos bem no núcleo da Vila Luzita, que é a esquerda do terminal, o famoso terminal da Vila Luzita. Deixa eu se pegar aqui um pouco a imagem. Pegou aí. E continuamos na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. Bom, vamos prosseguindo então aqui. Então aí à esquerda, no visual, está todo o terminal, toda a região do terminal aqui. Aqui é o centro, vamos dizer, o centro da Vila Luzita, bastante comércio. Uma região bastante movimentada. E vamos dar uma exploradinha aqui nessa parte central do bairro. Então vamos prosseguindo aqui. A Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo começa ali na Santos Dumont, né? Na região da Vila Luzita. Então vamos lá. Aqui bastante comércio. Gessos. Lá tem um açaí aqui à esquerda. Nós vamos fazer a voltinha aqui. Nós vamos fazer a voltinha e pegar o sentido contrário e dar uma exploradinha em algumas ruas aí. Vamos entrar aqui. Aí nós vamos pra cá. A Avenida Guarará, estava escrito ali. E nós vamos entrar aqui à esquerda agora. Então vamos lá. Bastante trânsito aqui hoje. O pessoal aí aproveitando o comércio. Olha o açaí aqui. O açaí da Vila Luzita. Aí nós retornamos aqui à Capitão Mário Toledo de Camargo. E nós vamos pegar umas ruazinhas bem aqui nessa área. A rapaziada ali de bicicleta. Vamos entrar aqui já. A gente aproveita e pega um pouco de rua local também, né? Mesmo na área central do bairro. O pessoal não reparou aí, né? Pra atravessar a rua. Então vamos devagar. Agora aqui à esquerda é o final da Avenida Dom Pedro I. Aqui, ó. Nós vamos pegar aqui daqui a pouquinho. Rua Dom Orico. Aqui na frente é a Estrada do Pedroso. Isso mesmo. Deixa eu confirmar na placa aqui se é isso mesmo. O Osvaldo Orico. O GPS só dá coisa errada aqui, hein? Vamos entrar aqui então na Estrada do Pedroso. Um trechinho da Vila Luzita. Vamos lá. Na descrição do vídeo eu sempre coloco as ruas, né? Os nomes corretos. E ali eu coloco também o link dos canais parceiros, do ordenamento da prefeitura, do ordenamento dos bairros. Então ali no link do ordenamento ele tá delimitado, né? Todos os bairros estão delimitados assim, bem certinhos ali. Então vamos lá, Estrada do Pedroso aqui. Nesse trecho bastante comércio, com poucas residências. E é isso aí, ó. Um dia bem ensolarado. Hoje é dia 5 de junho de 2021. E a temperatura até que tá alta pra época do ano. Temperatura de 26 graus. Bem quente. Mas não tem chuva. Então o tempo está seco, né? Então aqui a Estrada do Pedroso. Acho que o rapaz ali tá pedindo pra fazer a manobra, né? Vamos lá. Pode fazer a manobra aí. Pode vir tranquilo. O rapaz tá demorando aí pra fazer a manobra. Eu vou prosseguir aqui, senão a gente atravancou o trânsito, né? E não é bom. Uma via importante como esta. Então seguimos aqui. Estrada do Pedroso. Faz bastante tempo que eu não circulo aqui. Se eu não me engano, ela começa aqui, a Estrada do Pedroso. E aqui já... Aqui tá dizendo que é a Rua Kepler. Não. Rua Bernardo Guimarães. Nossa, faz tanto tempo que eu não circulo aqui. Tô relembrando junto com vocês, viu? Tem alguns lugares que faz tempo que eu não visito. Então aproveito e relembro também. Mesmo morando aqui em Santo André. E vamos lá. Rua Bernardo Guimarães. Aí nós vamos cair na Avenida Dom Pedro I. Condomínio das Palmeiras, né? À direita. Então ali, ó. Ali é a Avenida Dom Pedro I. Condomínio Parque Imperial. Nós vamos entrar à esquerda e voltar lá pra, né? Deixa eu ter um pedestre aqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se a gente consegue entrar. Consegue. E aí, prontinho. Entramos na Avenida Dom Pedro I. Aqui no trecho da Vila Luzita. Tem duas ruazinhas aqui, locais. Vocês vão reparar aí que tem muito comércio aqui. E vão reparar que o movimento também é bem movimentado aqui, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro. Tem uma rua aí pra frente, hein? São duas ruazinhas aí. Vamos pegar, vamos contemplar, né? Ó, o trânsito já tá mais moroso, tá vendo? É uma área de muito movimento, muito comércio. É uma região bem agitada, né? Então aqui é a Avenida Dom Pedro I. Aqui é a direita. Loja do Abençoado. Isso aí. Deixa eu ver. Ah lá, achei a ruazinha. São duas ruazinhas aqui. Deixa eu tomar cuidado aqui. Vamos entrar. Depois a gente dá a volta de novo aqui. Vamos pegar essas duas travessinhas. Essa aqui, ó. Rua João Neves, é isso? O GPS costuma dar nome errado. Não tô vendo placa aqui. É isso mesmo, Rua João Neves. Na Vila Luzita, tá na placa. Deixa eu ver aqui. Tem um ciclista aqui, ó. A pessoa tem que prestar atenção, né? E aqui da direita os carros eu não tenho muita visão. Pronto. Então agora eu consegui entrar de novo aqui. A gente dá a voltinha. A Rua Bernardo Guimarães. Estamos repetindo esse trecho. Então hoje o nosso foco vai ser aqui, né? Essa parte será o centro da Vila Luzita, né? E essa ruazinha aqui, ó. Rua Ivan Lins. Isso mesmo. O nome do famoso cantor brasileiro aí. Aqui, Rua Ivan Lins. As duas travessas. Literalmente demos a volta no quarteirão. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos voltar aqui pra avenida Dom Pedro I. Vamos ver se a gente pega ela um pouquinho mais livre agora. Nós vamos lá pra... Nós vamos passar do lado do terminal ali. Bem bacana. Aqui é a região que desenvolveu bastante. É um bairro bem tradicional do Santo André. Bastante tradicional. Ó, agora há pouco nós entramos aqui. Nós vamos pegar o comércio aqui. Na... Ó, repare no movimento. Então quem mora aqui nessa região não precisa se... Praticamente não precisa se deslocar pro centro da cidade. Aqui resolve bastante coisa, né? Avenida São Bernardo do Campo, aqui à direita. Faremos em próximas partes da Vila Luzita. Auto Chaveiro Luzita. Ó o terminalzão aí, ó. Muito movimentado, né? Até devagar aqui, se você tomar cuidado. E tem uma moto vindo rápido aqui. É... É meio perigoso, né? Devido ao movimento aí de... Muito movimento de pedestres. Ó o terminalzão aí. Da Vila Luzita. Nós vamos sair. É... Depois ali nós vamos pegar... Nós vamos até o final da Dom Pedro I. O que a gente... É o que eu até indiquei mais no começo do vídeo. Os ciclistas ali vão ficar atentos. O que eles vão fazer, né? Então a gente vai com calma aqui. Isso aí. Prontinho, ó. Avenida Dom Pedro I. Aqui é o final dela. Ela já ficou um pouquinho mais residencial agora, né? A Bosch Service aí. A aviência autorizada da Bosch. Olha lá. Chegamos no final da Avenida Dom Pedro I. O Osvaldo Orico. Vamos pegar agora esse trechinho dela. Deixa eu ver. Eu acho que dá pra acessar o terminal ali. Nós vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue. Senão a gente vai ter que encerrar aqui na Capitão Mário Toledo Camargo. Nós entramos agora. A gente vai ter que encerrar aqui. Mas eu vou tentar entrar ali. Acho que tem um... Se eu não me engano tem um trechinho que dá pra acessar o terminal. Vamos ver. Só chegando ali pra saber. As placas aí proibidas de parar e estacionar. Mas o povo estacionou aí, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cuidado a entrada e saída de veículos. Vamos ver aqui se dá. Dá. Mas olha só. Eu vou pegar aqui. Vou dar... Falei que dava. Nós vamos pegar o terminal aqui. Eu vou dar uma resinha aqui na parede. Nós vamos filmar o terminal aqui, ó. Peraí. Ahá! Aí, ó. Consegui pegar o terminal da Vila Lusita famoso. Olha aí. Belas imagens, hein? Olha o terminalzão da Vila Lusita aí filmadinho. Aí, a gente pode até aproveitar e contemplar essa ruazinha aqui que faltou, ó. Vamos lá. Ué, que maravilha. Rua Eduardo Ramos. Aí, aqui já é bem comercial novamente. Né? Vamos aguardar aí pra acessar... Acho que aqui é da Estrada do Pedroso, né? Nesse trecho. Olha o movimento. Reparem no movimento. Em dia de semana, na hora do almoço aqui, é mais movimentado ainda. Sobre uma sexta-feira, por exemplo. E aí, nós vamos acessar aqui agora. Prontinho, ó. Acessamos aqui. Estrada do Pedroso. E é isso aí, pessoal. Bom, podemos encerrar essa primeira parte aqui da Vila Lusita com chave de ouro. Está chegando agora o nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que está aí embaixo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. E diretamente aqui da Estrada do Pedroso, na Vila Lusita, em Santo André, São Paulo. Eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. E fui! Tchau, tchau, tchau.